Cada vez que eu escuto falarem do DBD Mobile, parece que a situação ficou pior. Eu já sabia que a versão mobile do Dead by Daylight tinha alguns problemas. Falta de conteúdo, poucas atualizações, muitos bugs e, no geral, uma má administração da NetEasy. Mas vamos ser sinceros, boa parte desses problemas, o DBD principal, também tem. Mas um problema que a gente nunca teve foi uma situação ilegal. E olha que eu não tô falando do gacha e nem nada do tipo. O último update do DBD Mobile Global, ele foi no dia 9 de outubro. Nada fora do normal ficar um pouco mais de um mês sem atualização nova, já que o DBD Mobile antigo, que era da Behavior, ficou um ano sem atualizar durante a sua estadia, se eu não me engano. Mas os detetives de plantão, eles não deixaram passar que tinha uma atualização que veio no dia 16 de outubro, na Ásia, que não veio pro DBD Global. E isso levantou algumas suspeitas. O Tortes, que é um criador de conteúdo mobile, já tava criando vídeos de teoria da conspiração, que ia desde o fim, parte 50 do DBD Mobile, até a criação do DBD Mobile 3. E olha que a gente ainda nem teve o DBD Principal 2. Os caras estão em 2034. Muitas vezes, eu acho interessante ver como as pessoas perceptivas, elas acabam notando até o menor sinal de mudança. Que nem a minha mãe, quando ela notou que o xablauzinho tava fazendo menos pãozinhos nela num certo dia. Quem se preocupa, percebe essas coisas, bicho. Podia tudo ser uma coincidência. O pãozinho da netize que faltou, podia só tá atrasado. Mas os rumores e o cheiro de merda foi ficando cada vez mais forte. Um Fog Whisper gringo, ele falou em uma live, que existia uma grande possibilidade do DBD Mobile fechar indefinidamente. Indefinidamente. Infinitamente. Fechar pra sempre, bicho. Enfim. Mas por que que o DBD Mobile, ele ia fechar assim, do nada, e com atualizações como o Silent Hill, por exemplo, confirmadas pra vir? Será que é porque não dava dinheiro? Será que é porque eles só ligam pro IDV? Ou será que é por culpa de lavagem de dinheiro? Ou melhor, suposta lavagem de dinheiro. Pois é, talvez eu deveria ter começado o vídeo com essa. Mas saiu uma notícia que o jogo Marvel Rivals, ele teve o seu desenvolvimento interrompido, porque a empresa que tava desenvolvendo ele, tava meio que, é, no esquema de fraude e lavagem de dinheiro. E essa empresa era a netize. Pois é. Foram cerca de 130 milhões de dólares e 30 empresas envolvidas nesse esquema aí. E não é apenas um caso em aberto, não, chablauzinho. Não é rumor. Dois executivos e vários funcionários já foram presos devido a essa suposta fraude. Eu vou ter que usar termos legais aqui, bicho. Suposta fraude. Pois eu não tenho dinheiro pra pagar o Saul Goodman. Mas, com a exposição dessa informação aí, cara, eu tenho certeza que a Behavior já deve estar no processo de cortar os vínculos com a netize. E muito provavelmente, eles já devem estar discutindo se eles vão voltar a desenvolver o DBD Mobile, ou se eles vão entrar em contato com outra empresa pra terceirizar novamente esse trabalho aí. Mas não acaba por aí, chablauzinho. Tá rolando na internet uma imagem de uma suposta resposta do suporte do DBD que dá a entender que o trabalho foi suspenso por enquanto. E que eles vão buscar resolver esse problema pra resumir as atualizações o mais rápido possível. Olha, eu não gosto muito disso aí não, bicho. A imagem pode ser fake. A resposta pode ser uma resposta padrão dada por um funcionário que ou não tem muita informação, ou muito poder pra falar alguma coisa. Mas, independente dela ser fake ou não, o futuro do DBD Mobile, ele é incerto. Mas se tem uma coisa que eu sei, chablauzinho, é que o DBD, ele é resiliente que nem o Nemesis, que nem o Profits. Você mata ele, mas ele volta. Aliás, bicho, tinha um rumor passando por aí que eu fui de base. Talvez eu faça um vídeo sobre, mas só se vocês me perturbarem o suficiente. Por enquanto, eu recomendo que você veja esse vídeo que tá na sua tela agora, que é do canal principal. Ele foi demorado pra fazer pra caramba, e eu acho que você vai gostar. Biba sua água, como seus vegetais, nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. E eu espero que você não tenha achado que eu tinha abandonado vocês.